Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para fazer um vídeo especial pra galera que joga Fortnite e tem dúvidas de como ganhar duas skins grátis, beleza? A Twitch Prime disponibilizou duas skins pra vocês e um negocinho lá, um asa delta lá pra vocês e eu vou ensinar pra vocês agora como resgatar, tá bom? Então fica ligado agora no vídeo, já deixa seu like se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever aí conteúdo todo dia, é nóis, tamo junto Bom galera, seguinte, vamos começar pelo começo Primeiro você loga na sua conta da Twitch que você tem, obviamente Se você não tem, é só você apertar em cadastrar Se você já tem, é só apertar aqui em login Pronto galera, depois de logar na sua conta, vai aparecer essas duas partes aqui no canto do lado do seu nome É só você clicar aqui ó, em New Prime Loot Vai ter aqui todas as paradas que você ganha todo mês aí da Twitch Prime É só você vir aqui ó, Start Your Feet Trial Aí você começa a sua avaliação gratuita por 7 dias Lembrando que o preço inicial é R$7,99 E depois ele sai por R$14,99 depois de 6 meses Aí você cria uma conta aqui na Amazon, né? Na Prime Video Se você já tiver feito compra de Bids e tudo mais, você já tem É só você utilizar a mesma conta Se você não tiver, é só criar uma continha rapidinho Beleza, aí aqui ele vai pedir os dados do seu cartão Você pode, você vai ter que inserir um cartão aqui, um cartão bancário Pra poder continuar Você pode só fazer o teste durante 7 dias e ganhar a sua skin Ou você pode continuar com a Twitch Prime Lembrando que os benefícios é, você não assiste comercial em nenhum canal Você pode dar um sub por mês, se você quiser dar sub lá no meu canal Fica à disposição aí, primeiro link na descrição E tem uma galeria de filmes também Tem uma par de coisas depois também que vocês ganham Todo mês vocês ganham várias coisas aí deles também De vários outros jogos Então, fica à vontade também se você quiser só resgatar Ou se você quiser continuar pagando Beleza, depois que você inserir aquela parte ali Ele vai pedir pra você colocar o seu CPF Pra você pagar em reais a Twitch Prime Então, você vai aqui e bota o seu CPF Beleza, aí ele vai fazer o seguinte Ele vai dar esses avisos aqui, ó Incluso de graça com o Amazon Prime Comece seu teste gratuito de 7 dias Então, como eu falei, vocês vão ter 7 dias E vão poder resgatar a skin E se vocês quiserem continuar Vocês pagam o valor de R$7,90 durante 6 meses E depois dos R$14 e pouquinho Se vocês não quiserem, vocês cancelam E aí, GG, demorou? Aí você vem aqui embaixo, ó Comece seu teste grátis Ó, seja bem-vinda a Prime Vídeos Sua inscrição está pronta Agora você pode ativar a Twitch Prime Sem custo adicional Assinar Beleza, ó Vinculei aqui a minha conta Ele vai aparecer aqui, ó Beleza Você acabou de upar para o nível Twitch Prime E, alright Aí eu posso já resgatar a recompensa Vou mostrar pra vocês agora Como que resgata a recompensa Ó, agora pra resgatar a recompensa Você vai lá, de volta no site da Twitch Lá em cima de novo Como se você fosse Ah... Como se você fosse virar Só que você já é Twitch Prime Agora não vai aparecer mais a opção pra você virar Vai aparecer aqui a opção Clan Offer Não sei como é que fala isso direto Mas é pra você resgatar a oferta Você clica aqui E ele adicionou a... Na sua conta da Twitch Agora você vai ter que logar na Epic Games Pra poder resgatar Lembrando que isso aqui funciona pra PC, PS4 e Xbox Beleza? Eu já resgatei na minha conta do PC Agora eu tô resgatando na do Xbox Ó, você vai lá na Epic Games Vai lá na Epic Games E aqui ele vai... Ele vai aparecer pra você Ó, Twitch Prime Pec, não sei o que Aí ele vai perguntar Você já tem Twitch Prime Ou se você não tem E quer pagar R$12,90 por mês R$7,90 por mês aqui É... No meu caso eu já tenho Se você estiver vendo esse vídeo aqui também Vai aparecer a mesma coisa que eu Que você já tem No caso eu já tô logado, tá galera? Então ele não vai pedir pra logar de novo Ó Eu já tô logado Ele não vai pedir pra logar de novo O que ele vai pedir agora É pra eu vincular minha conta Do Fortnite Na... É... Do Fortnite Na Epic Games Na Twitch Prime No caso Eu vou... Vou logar nela No caso já tô logado Eu vou colocar só aqui, ó Vincular sua conta Aí eu vou autorizar ele Aí beleza, ó Ele tá buscando aqui, ó Saque obtido Suas recompensas estarão esperando por você Na próxima vez que jogar Fortnite Então já estou... Já resgatei Já estou com a skin Vou mostrar pra vocês a skin agora Ó, então vou mostrar pra vocês agora O que vocês ganham Vocês ganham esse pack aqui Ó Esse pack aqui Do Ninja Do Ninja Pica das Galáxicas E tem esse daqui também Que é bem... Bem podrinho por sinal, né? Também achei Prefiro bem mais esse E tem, no caso Este arco-íris Arco-íris Não, sei lá como a gente chama Esse negócio aqui, ó E é este... Esse... Esse bagulhinho aqui Do Asa Delta Que é o que você ganha também Tô de bola, galera Espero que vocês tenham gostado Nesse mini tutorial aí Pra vocês que estavam com dificuldade Pra virar Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você quiser aproveitar aí E for virar Twitch Prime Se quiser assinar meu canal Da Twitch Tá aí Primeiro link na descrição Se quiser me seguir lá e tal Tamo juntão Me seguir nas redes sociais também É nóis Valeu Fui!